Bom dia, estou aqui nessa praiazinha dessa quinta-feira e está rolando aí a copinha, né? Vasco foi para a final com o São Paulo, o Vasco e São Paulo na final e a galera do Flamengo também de bola murcha porque a galera do Sudivente lá espirrou logo no início e aí eu tenho visto os jogos, né? O Vasco é aquilo muito bom, muito garoto bom. Agora é engraçado que a gente vê os times do Sudivente, né? Tem uns caras que você olha assim e fala, pô, esse cara já é profissional. Pelo tamanho do cara, pro bigode do cara, pro jeitão do cara e tampo, né? E aí eu me lembro, eu tive uma experiência no futebol, atuando como dirigente, vice-presidente de futebol amador do Barra da Tijuca Futebol Clube, aqui no quilômetro 13 da Avenida das Américas, depois virou Flabarra, Vasco Barra. Então, em 1993, no final de 1993, eu fui convidado pra ser o vice-presidente de futebol amador. O futebol profissional do Barra tinha uma comissão profissional mesmo, os caras ganhavam um orçamento lá de mais de 30 mil dólares por mês. era Danilo, que veio do mundo árabe, era o treinador, o maior curso de preparador físico, o Niel sempre era preparador de goleiro, e era elenco, o Barra foi contratando aí. E eu fiquei como vice-presidente de futebol amador, tomando conta desde juniores até pré-infantil, de 11 a 13 anos. Juniores era, mais ou menos hoje, a Copa, a Copinha, né? E aí eu recebi essa missão, faltavam três semanas pra começar o campeonato estadual, né? Aí eu escolhi os técnicos, o Bonavita pra ser o pré-infantil de 11 a 13, o Duda, Eduardo Úngaro, que foi técnico do Botafogo até na Libertadores há uns 6, 7 anos atrás. O Duda pra ser o do infantil, de 13 a 15 anos. O Vicentinho, que foi ponta-direita no boto do Flamengo, jogador zaço. Técnico do juvenil, que era de 13 a 15. E o Lozada ficava com juniores, que é hoje o sub-20, né? Então, é engraçado, a gente tinha no pré-infantil, o Nilton. O pré-infantil foi a única categoria que nós fomos campeões. Só que nós começamos a montar o time três semanas antes do campeonato. Primeiro jogo em Mesquita, pra colocar 11 em campo, o Duda vai rir aí, né, Duda? Tá lembrado daquele episódio do ônibus? Mas, nós fomos campeões no primeiro ano que nós disputamos. Disputando contra o Flamengo, Vasco, times praticamente centenários. Teve um jogo treino lá no Barra, que o nosso juvenil, o nosso infantil, meteu 5 a 0 no infantil do Flamengo. E no campeonato ganhamos do Vasco duas vezes, ganhamos do Flamengo, do Botafogo. Mas teve um jogo, e eu tenho a medalha lá de campeão, no caso pré-infantil de 11 a 13 anos, de 1994. Eu já dei essa medalha aí pro Diogo Nogueira, pro Tiaguinho, filho do Zinho, que outros. Que hoje estão aí com 30 e cacetada anos que eram os jogadores. Mas teve um episódio que foi fantástico, foi um episódio, um jogo na Gávea. Um jogo na Gávea. E o Tiaguinho, o filho menor do Zinho, ele era bem pequeno naquela época. Ele era reserva, né? E aí no segundo tempo, o Bonavita botou o Tiaguinho em campo. O jogo acabou 12 a 1 Flamengo. 12, 12 a 1 Flamengo. Quando os times entraram em campo, assim, tirando o Nilton, que era o zagueirão nosso, que ele era muito alto, tirando o Nilton, o resto do time, a cabeça batia na cintura dos jogadores do Flamengo. Uma coisa assim, impressionante, sabia? 12 a 1. A Sandra, a esposa do Zico, estava na tribuna lá do Flamengo e assistiu o jogo. Ela que cansou de ver o Zico dar goleadas ali, ela viu o Tiaguinho tomar de 12 a 1. Mas quando acabou aquele jogo, eu falei, caramba, vai ser meio complicado esse campeonato, eu vou ter que fazer alguma coisa. Eu vou correr atrás desse negócio de certidão de nascimento, dessa garotada, que tem gato demais aí. Eu sei que no final, o que nós encontramos aí nos cartórios de Caxias era uma aberração. Os garotos eram registrados 2, 3 anos depois que nasciam, entendeu? Isso aí é um submundo. Eu sei que nós conseguimos eliminar Flamengo e Fluminense, acho que o Vasco também, de tanto gato que nós comprovamos que tinham. E o jogo final do campeonato foi Barra da Quijuca e Madureira. Nós ganhamos do Madureira e por isso fomos campeões estaduais. Eu tenho a medalha de campeão estadual dirigente de 1994. Graças a Deus. Então, é legal quando eu vejo esses jogos hoje, né? É muito gato, gente, você não tem noção, é muito gato. E é legal quando a gente vê um time como o do Vasco, garotada mesmo, eu digo que o time do Vasco é garotada, jogando bola, fino da bola. A gente vê, às vezes, o time do São Paulo, o time do Corinthians, é cara, mas é cara muito grande, é muito gato, você não tem noção. Então, sempre que tem negócio de sub, ah, Flamengo foi campeão do sub 12, Flamengo foi campeão, eu fico rindo. Porque tem que rir, cara, é uma piada. Mas então fica aí, o Flamengo foi campeão do sub 12 agora. Vê o time do Flamengo, tamanho da garotada lá. Eles são bons pra caramba, em negócio de cartório, tapete, lapito, botar fogo não tem disso não. Aí eu queria trocar esse papo com vocês. Aí, meus amigos flamenguistas, desculpe aí, foi mal se eu apertei alguma coisa aí.